Oi, tudo bem com vocês? Que lesgal, que legal, que legal, que legal. Olha, eu tenho um recadinho pra vocês do Colégio Leão Dênis. Eu sou o Palhaço Leleco e olha, vamos ficar em casa se cuidando? É, tá todo mundo em casa, é, lavando as mãos com água e sabão, usando álcool gel, tan, tan, tan. Se sair, use a máscara, porque máscara salva, né? A gente tem que se cuidar bastante, viu, crianças? Vamos nos cuidar, pra quando tudo isso passar, a gente poder ficar felizes. Encontrando os nossos amiguinhos, os nossos coleguinhos, tá bom? Então, ó, não esquece, cuide-se e logo, logo nós vamos estar juntinhos. Ei, que saudade mil, saudade grande de ver os nossos amiguinhos. Um super, Lele, beijo pra todos vocês e olha, estamos com saudade, tá bom? Mas logo, logo nós vamos nos encontrar e de volta às aulas, com presença, na escola. Eba, eba, tchau!